E aí, as aí! E esse guarda-napo amassado diz como é que eu tô E aí! Sofrido por amor E esse guarda-napo amassado diz como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor E esse guarda-napo amassado diz como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor Ai, que saudade do bailão lá do interior Que a gente comprava aquele balde Qual cidade que era? Não era, é todo o interior, na verdade A gente não ficava na cidade A cidade grande de Jaguari Na região metropolitana de Jaguari tinha vários bailões E a gente comprava o baldinho com refri Refri? É, porque não tinha dinheiro pra comprar a bebida Era o refri De vez em quando aparecia um com alguma coisinha um pouquinho mais forte Daí dava uma misturada Que idade tu tinha, Glauco? Ah não, eu já era maior de idade Ah, pelo amor de Deus Eu fos velho, né? Já tinha ali seus 18, 19 Sim, sim Não, é Agora eu tô com 40 É, é isso aí Tá bom Glauco, faz a 3x0 pro Inter E antes da gente começar a falar desse 3x0 Desse show que o Colorado deu Vamos ver como é que o Marcinho Black acompanhou essa partida? Ah, tô curioso Bora? Arquibancada, Grenal E aí, torcedor colorado Dia de Inter E dia de retomar o caminho das vitórias No Campeonato Brasileiro Vamos que vamos É nóis, é hoje 3x0, o parceiro pra nós Tamo junto Tamo junto Tamo junto, parceiro Um abraço Esse é o bichão mesmo, hein Dois Um, dois, três Num passinho pra trás Um, dois, três Receba esse gol! Receba esse gol! Que partida tá fazendo o Maurício, hein? Melhor partida do Maurício com a camisa do Colorado. Tá bem demais o Maurício, hein? O maluco é bravo. Receba! Receba, é o Inter! E a vitória voltou ao Esporte Clube Internacional aí no Campeonato Brasileiro. Valeu! Até a próxima! Dos, três, impacitou pra trás, porque olha, o Galo foi depenado, Glouco Paz. Sabe que, ah, os números vão dizer o seguinte, ah, o Galo teve mais posse de bola, teve mais oportunidade, mas... Mais escanteio. Essa é a cara do Inter do mano, eu acho. É o Inter mais letal, é o Inter de transição. Presta atenção no segundo gol, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver. E é sintomático do que você tá falando, que é o time de transição, que é o famoso time do contra-ataque, né? E o primeiro gol também é... o alemão ganha a bola do alto e chama a marcação pra cima dele. O Maurício fica livre pra marcar. Mas o segundo gol, eu quero chamar a atenção pra vocês, daqui a pouco vai pintar aí, é como o Inter rouba a bola e rapidamente tá na cara do Everson. Aliás, o terceiro não, é o terceiro gol, né? É o terceiro, desculpa. O segundo foi do Wanderson. O Inter é aquele time letal, né, Glauco? Eu digo o seguinte, o Inter é um time sem vergonha. Por quê? Sem vergonha de marcar. E aí você vê, ó, olha aí. Quem é que tirou aquela bola ali? Foi o Ednilson. De Pena e Maurício. É, assim, ah, mas não é nada mais que a função deles. Não, não, não. É que pega o Alemão, ele tá dando o bote pra tirar a bola. Pega o Wanderson, ele de vez em quando dá o bote pra tirar a bola. Então é um time que encaixou com essa ideia do Mano de que tem limitações, mas que nesse estilo pode ter bons resultados. E quem entra faz a mesma coisa daquele que sai. Pois é, mas eu quero chamar a atenção pra um detalhe, Glauco Paz. Daqui a pouco a gente vai ver os lances do segundo tempo. E eu te pergunto, Glauco Paz, o que o torcedor vai dizer do Daniel hoje? Ah, viu, 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 viu aquela defesa, parecia uma defesa de handball, a bola vinha de... A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Bem esquisito. Ah, foi grande a atuação, Daniel. No primeiro tempo também teve uma defesa, né, mais adiante a gente vai ver. Depois desse gol aí, se não me falha a memória, aliás, depois do terceiro gol, o Galo mal chegou, né? Essa é a verdade. O primeiro tempo é um show. O destaque do Galo só reclamou. Foi o Hulk. Verdade. E o Depena encarou, né? O Depena com 1,40m encarou o Hulk, rapaz. O Depena é aquele xarope, né? Que ele vai, ele peita até o juiz, né? Ele é tipo o Glauco Paz, o xarope, né? Não, é que assim, o Inter não tem saudade do Alessandro hoje. Pelo menos nesse sentido. Os caras encarnaram esse espírito de aguerrido. É um time com personalidade. Pois é, hoje é só elogio, né, Glauco? Hoje não tem como criticar o Inter, não, né? Ah, o segundo tempo. Ou você é daqueles que vai me dizer que eu sigo no tempo, ah, porque ficou chato, que não sei o quê. Olha essa defesa aí. Olha o Daniel fazendo uns milagres. Ah, porque eu sigo no tempo, não sei o quê. Pô, só um pouquinho. O Inter se poupou no segundo tempo, Glauco. Ah, o Inter jogou de pantufo no segundo tempo. Os caras sabem que vai ter uma viagem. É bom ficar de pantufa, né? É bom. É bom. Ah, eu tava louco pra trazer agora. Olha aí essa defesa. Eu tava louco pra trabalhar de pantufa algum dia. É. Não, não faz assim. Não faz assim, porque daí pra usar pijama é um passo. Quem nunca no home office, né? Voltando ao seguinte, ah, tem muito gremiço. Ah, mas o Inter teve uma sorte danada. Sorte é do jogo, amigo. Competência do Daniel também. Essa é a verdade. Não dá pra jogar na sorte e você fazer 3x0 um campeão brasileiro. Quem é o campeão brasileiro? É o Galo. Ah, mas não é a mesma criança. Gente, o Galo tinha a estreia do Cúpica. Olha o plantel do Galo. Morreu. É. Sabe? Levantou. Foi murchando, sabe, o Galo? Murchando, murchando. É, esse Galo também. É uma mistura de Galo com sei lá o quê. Tá, vai lá, segue lá. Ah, Glauco, eu queria chamar a atenção porque na sexta a gente deu um presentão pra o Patrick, né? Torcedor Colorado que ganhou aqui esse presente dos ingressos, né? Que a gente faz sempre esse desafio. E o Patrick foi com o filho, o Luiz. E a gente tem as fotos aí, produção, pra mostrar porque eles nos mandaram. Ah, legal. Porque foi a primeira vez dos dois no Beira-Rio. Olha que bacana. Não, e que dia que eles escolheram, hein? Que dia, né? O clima tava bom, o clima propriamente dito. O horário do jogo, sensacional. O resultado, quase 40 mil pessoas. Foi o recorde do Inter no Brasileirão. É, só perde pra aquele colo-colo pela Sul-Americana. Isso. Mas que tarde pro torcedor Colorado. O Sidney Lobo não tava na Casa Mata, né? Aliás, o Humano não tava na Casa Mata, porque o Sidney foi o técnico ontem, né? O Humano estava suspenso. E depois do jogo tem um probleminha, né? Pro ser humano, né? E aí? O Maurício jogou bem. Tyson tá voltando. Alan Patrick tá voltando. E aí? Quinta-feira quem joga? Contra o Melgar. Ah, pois é. Vamos tentar fazer com que o Sidney nos dê uma pista? Quem sabe? Vamos lá, Sidney, fala aí. Foi um prêmio pro Maurício que vem buscando há muito tempo, né? Uma performance como foi essa no dia de hoje, coroado com esses dois gols. E isso mostra que o nosso grupo tá fortalecido, vem melhorando a cada dia. Então a presença do Alan Patrick e do Tyson certamente vai nos dar mais condições ainda de continuar evoluindo e chegar a um patamar melhor, maior lá na frente. Olha, ele falou do Tyson. Eu tinha esquecido do Tyson. O Tyson já tá pronto pra voltar, então... Provavelmente vai ficar no banco, tu não acha? Não, não. É, voltar e ficar à disposição. Sim. Quinta-feira existe essa expectativa de que o Alan Patrick seja titular e o Tyson fique no banco. Mas aí eu te pergunto, e o Maurício? Sai numa boa ou tenta dar uma encaixada pra ele continuar nesse time aí? Ah, rapaz do céu. É, e nessas horas o Mano não dá entrevista, tá suspensa. Bora ver como é que tá a classificação? Vamos. Porque olha só, essa vitória foi muito importante pro Inter continuar ali pertinho de todo mundo. Passou, passou o galo. Mas o Inter daqui a pouco consegue buscar ali o Fluminense, o Atlético, buscar o Flamengo. O Flamengo que contratou o Oscar, viu? O Oscar e o Inter, né? Exatamente, tava lá na China ganhando uma Babilônia de dinheiro, veio pro Flamengo, vai reforçar o Mengão. Ou seja, o Inter se coloca ali entre os primeiros e é muito importante, né, Glauco? Vai que dá uma zebra na sua americana. Eu acho que o Inter pode ser campeão, tá? Tem boas chances de ser campeão. Mas vai que não é. Tem que buscar a vaga no Campeonato Brasileiro. A gente tem a segunda metade da tabela também. Não é muito boa pro Juventude, mas a gente tem que mostrar, né? O Alfa faz. O Juventude caiu, sim ou não? Não, eu acho que o Juventude caiu. E aqui, gente, pessoal de Caxias, não vai nenhuma secação, não vai nenhuma ironia. É o resultado daquilo que se apresentou. Ontem perdeu de novo. Um grupo mal formado, troca de técnico que não adiantou. Quer dizer, é uma dificuldade que até o diretor executivo, quando fala, a gente não vê. Não vê perspectiva, sinceramente. A gente tem o gol aí, né, do Elinho, o gol do Bragantino 1x0. Glauco, mais uma derrota pro Juventude. Infelizmente, o Ju vai caminhando pra o rebaixamento. O Juventude precisa de uma sequência de vitórias que eu acho muito importante. E bem na hora que arrumou o estádio. Cara, o estádio tá lindo. Mas assim, acontece. O futebol, né? Fazer o quê? Se for pra cair, que volte então com mais força ainda. Voltamos a falar de Internacional, Glauco Paz? Vamos. Porque olha só. Ontem também foi destaque sobre reforços. No final de semana, o Inter confirmou o Everton, lateral direito, que estava no Vasco. O contrato até 2023. O Inter também tá pertinho de fechar com o Igor Gomes, que é um zagueiro de 21 anos, que estava no Barcelona B. É um cara jovem, cara alto. Tem 1,85, se não me falha a memória. É daqueles jogadores que vêm pro futuro. A família Gomes joga todo no Barcelona? Por quê? Porque aquele que foi embora do Inter, que veio do Barcelona B, não era Gomes também? Não, o Gustavo Maia? Ah, é Maia. Errou. Maia Gomes. Pronto, acabei de batizar ele aqui agora. Se ele não sabia, ele é da família Gomes. Agora chamaremos de Gustavo Gomes. Não gostou? Isso mesmo. Mas olha só, o presidente Barcelos também falou sobre reforços. Presidente, o Inter vai ou não vai contratar mais gente nessa janela de transferências que vai até o meio do mês? Como é que o Inter tá? O Inter tá com fome de reforços ainda, presidente? Já estamos na sobremesa. Já almoçamos. Pedindo cafezinho. Esse é o apetite, porque não tem esta condição de fazer aí, por um lado isso, né? De fazer grandes aportes. E por outro lado, a gente tá entendendo que tem um grupo bastante equilibrado, um grupo bastante competitivo. Ah, um cafezinho agora? Não, eu tô com fome de outra coisa. Eu, pra mim, é fome de todos os reforços do mundo, que eu tô com a barriga... É que tem gente que nem estreou ainda, né? Que é o caso do Mikael, né? O Everton também. O Everton, é, que acabou de chegar. Pra Romero, foi opção no segundo tempo. Daqui a pouco pode ser uma opção também pra jogar contra o Fortaleza. É, mas não encaixou ainda, né? Aliás, nem conseguiu treinar. Ah, essa que é verdade. Mas tem uma notícia ruim, né? Que é o Moledo. O Moledo, de novo, lesionou. Teve uma lesão na panturrilha e vai ficar um mês fora. Ele tá com 35 anos e o contrato tá por encerrar. Glauco, seja sincero comigo. Você renovaria com o Moledo ou não? Renovaria com o Cláusula. Como? Produtividade, alguma coisa nesse sentido. Porque é um cara que, ele veste a camisa, ele é identificado, ele tem muita capacidade de jogo, mas pouca capacidade física. E eu não sei se é só pela idade, talvez, né? O histórico, enfim. Se ele aceitasse, né? Seria um bom negócio. Vou te ser bem sério, eu acho que não. É um salário alto, né? É um salário alto. Não, mas aí que tá. Bota a produtividade. Se jogar tantos jogos, é o gatilho tal. E aí vai. É que eu não sei qual é o mercado que teria um jogador de 35 anos hoje. Gabriel Mercado? É. Pra onde ele poderia ir. Por exemplo, pro exterior é difícil. Ele teve proposta da Grécia, recentemente, recusou. Segunda linha, pode ser? Ganha em euro, né? Eu adoraria ir pra Grécia. Se o SBT da Grécia um dia quiser ir pro outro lado, tamo. SBT da Grécia. É, seria um presente de greco. Logo, Paz, infelizmente a gente tem que mostrar também, né? Teve confusão no Beira-Rio, lá nos últimos finais. Ganhando de 3 a 0? Nos minutos finais do jogo. Olha o que rolou, Glauco. O que é isso aí? Me explica. É, foi ali no complexo, do lado do estádio, né? Aconteceu essas cenas aí, de seguranças com torcedores. Gravias. Teve gente, eu pedi relato de pessoas que enviaram esse vídeo aí, que parece que haveria gremistas no meio da torcida do Galo, e aí teve provocação, e aí já viu, né? É, na verdade as duas torcidas, elas se reuniram na arena realmente, antes do jogo. Eu não sei se essa é a explicação, o fato é que, gente... Pô, por favor, né? 3 a 0. Não que se fosse derrota do Inter também teria desculpa, mas... Não, e ainda que dá uma polícia ali, mano. Parece que os caras não têm medo, né? Da polícia. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos, eu, Glauco. Vamos falar de Copa América Feminina, não é o Glauco? Também. O Brasil foi campeão, né? Pela oitava vez, 1 a 0 em cima da Colômbia, gol da Debinha. Aliás, Debinha é fantástica, né? Sofreu o pênalti, cobrou, marcou o gol, 1 a 0. O Brasil que teve a Lorena, né? A goleira do Grêmio, a Duda Sampaio, meia do Inter, as duas campeãs. Inclusive, olha a defesa da Lorena aí nos minutos finais desse jogo aí. Foi eleita a melhor goleira. Impressionante o que essa goleira pega, né? Aliás, o Brasil não tomou gol. 14 gols marcados, nenhum gol sofrido em 6 jogos, 6 vitórias. Que campanha, né? Brasil garantido aí também no Mundial. Diante do cenário que estava, de muita crítica para a pia, técnica, tinha gente querendo trocar o comando. É, hoje nem um pio, né? É, vamos mudar de assunto. Eu acho que esse é o fono. É isso aí. Nem um pio para pia. É, pia e pio. Mas olha só, Glauco Pazza, o Grêmio não jogou no final de semana, o Grêmio está de folga, só joga na sexta-feira contra a equipe do Guarani. Ah, é férias isso, né? É tipo isso. É férias. É tipo férias. O Grêmio deve estar com Covid, tem que ficar em casa sem fazer nada. Tá, mas vamos ver o que o Grêmio vai ter que fazer nesse mês de agosto. Quais são os compromissos gremistas nesse mês? O melhor mês do ano, né? Que é o mês do meu aniversário. 31 de... Bem que dizem que é o mês do desgosto. É um engraçadinho ele, né? É um engraçadinho. Vai. Glauco, quantos pontos o Grêmio vai fazer esse mês? Me diz. Contra o Guarani, Operário, CRB, Cruzeiro, Ituano e Criciúma. Quantos pontos? Bom, eu vou pelo retrospecto. Vai. É, jogando em casa, 1, 2, 3, 3, 9, 10, 11, 12. Todos empates. Ganhando o Cruzeiro também, não? É, ganhando o Cruzeiro. Ganhando o Cruzeiro. Eu estou dizendo que ganha o Cruzeiro. Eu acho que o Grêmio... Cara, se o Grêmio não ganhar do Guarani, o Guarani é um dos últimos colocados. Pois eu acho que aí é que não ganha. Sabe por quê? Porque eles estão armando o negócio. O Guarani está com a corda no pescoço. Está horrível o clima. E talvez isso influencie. Vai ter promoção de ingresso, vai ter casa cheia no Brinco de Ouro. Um dos melhores nomes de estádios do Brasil, né? Brinco de Ouro da Princesa. Acho muito legal. Tá bom? Vamos ver a classificação, não? Só não? É, o estádio é meio antigo. Não, com todo respeito. É um estádio histórico, mas que a última vez que eu fui estava bem glauco, bem caído. Você acabou de dizer que você é bom, agora está dizendo que você está caído. É que eu tento não me convencer. Eu deixo para as pessoas. Yeah. Tá bom. Classificação da Série B na tela para você. Vamos ver. Porque, Glauco, o Grêmio não jogou. O Grêmio ficou secando, mas não deu muito certo. O Vasco e o Bahia passaram. Mas o Vasco, contém, empatou, né? Pelo menos não disparou. E a grande vantagem. Cinco pontos em relação ao quinto colocado, que é Tom Benz. É, mas é bom. O Grêmio abrir o olho, né? Cinco pontinhos ali e uma rodada já vira dois. É que eu acho que não dá para fazer aquele terremoto que as pessoas fazem. Assim como não dá para dizer que o Inter vai ser campeão brasileiro. Parece que não tem nenhum termo. Mas quem é que disse? Ah, andaram dizendo aí. Quem é que disse isso? O Inter vai ser campeão. Mas nem aqui, nem na capa doce. Nem em Caçapava. Quem sabe lá, né? A Caçapava, tudo é bom lá. Quem sabe lá. Você vai apostar lá, a capa doce. Não, mas ninguém nunca disse que o Inter ia ser campeão brasileiro. Desculpa. Aqui não. Você está sendo injusto. Aqui não. Eu disse que poderia brigar. E brigar pode. Daqui a pouco vai dar uma zebra e o Palmeiras começa a perder. Não, não. Assim, ó. Disseram que o Inter podia ser campeão brasileiro. Gente. Me dá nome. Disseram quem. Vão iludir outra turma. Eu não. Calma. O Inter pode ser campeão da Sul-Americana. Isso sim. O Inter vai ser campeão da Sul-Americana. Olha aí, mãe de nada. Ah, então não precisa ir para Caçapava. Estaremos em Córdoba para ver. Me dá um negocinho na Mega Sena aí que a gente vai... Certo, vamos. Vamos para Córdoba ver? De pertinho? Vamos. Vamos, então. Vamos. Fazer uns vinhos e coisa toda. É, eu não estou pensando no vinho. Para encerrar, olha só que o Alcubazã. Série B do Brasileirão. Londrina e Criciúma jogaram no sábado e teve um gol bizarríssimo do Londrina contra. Gol contra do cara do Londrina. O Vilar recuou para o goleiro Matheus Nogueira e... Ah, mas aquilo ali sabe o que foi? Ah, não, não. Foi falta. Não é o gramado, não. Não é o gramado. Foi falta, cara. De talento, né? Falta de competência. Pelo amor de Deus, mas olha o que foi a lambança ao cubo. Não, não tem conta. Parece o Glauco Paz. Tá, e o que fazer com um goleiro desse, cara? Mas o zagueiro não pode recuar assim também, né? Não, não, só um pouquinho. Não, 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 a culpa é do zagueiro agora. Não, só um pouquinho. O programa está encerrando, mas ele vai encerrar agora e a gente vai continuar discutindo. A gente se vê amanhã, tá? Olha o recuado do cara. Beleza? Mas pelo amor de Deus, o zagueiro recuou a bola, o goleiro. Beijo, pessoal. A gente vai continuar aqui. Cara, como é que o goleiro estava na boca?